Olá pessoal, bom dia! Eu sou Arilson Lourenço, guia de turismo e agora as pessoas estão me perguntando por que o nome da cidade Vassouras? O nome da cidade Vassouras foi associado a uma planta que existia em abundância aqui e essa planta, o nome dela é Tupesaba, também conhecida como Guaxima ou Vassourinha de Varrê. As pessoas cortavam a planta, faziam a vassoura para varrer suas casas, varrer seus quintais. E também conta a história que os tropeiros e viajantes, quando saíam do Rio de Janeiro para Minas Gerais e vice-versa, eles passavam aqui na nossa região e aí virou curriqueira eles falarem, vamos passar pelas vassouras, vamos descansar lá nas vassouras. Fulano, você está indo para onde? Estou indo para as vassouras. A planta realmente caracterizou o lugar e a planta, essa daqui, ó. Essa é a planta, com o nome Tupesaba, também conhecida como Guaxima ou Vassourinha de Varrê. E para as pessoas entenderem, eu fiz a vassoura. É a mesma planta, vocês podem observar. E agora eu vou varrer aqui, para mostrar que ela varre muito bem. Eu só estou com um pouquinho de dificuldade, porque eu estou varrendo com a mão só, e a outra mão está segurando o celular. Agora, eu sou apaixonado pelo turismo, eu amo o que eu faço, e o turismo tem as suas curiosidades, né? Uma vez um senhor veio aqui e falou assim, ó meu filho, você me desculpa, mas eu não acredito na sua história. E eu disse, por que, senhor? Ele respondeu, porque eu tenho certeza que o nome da cidade é por causa do Barão de Vassouras. Eu respondi para ele, senhor, então o senhor me desculpa, com todo respeito, mas eu tenho certeza que primeiro veio a planta, depois surgiu a cidade e depois veio o Barão. A Vila de Vassouras foi criada no dia 15 de janeiro de 1833. Com a chegada do café, que trouxe o progresso aqui, realmente veio muito rápido para a nossa região, no dia 29 de setembro de 1857, a Vila de Vassouras recebeu a categoria de cidade, Cidade de Vassouras. Francisco José Teixeira Leite recebeu o título de Barão por grandeza no ano de 1874. Como ele morava aqui na nossa região, morava nessa cidade de Vassouras, ele se nomeou, eu sou o Barão de Vassouras. Por isso eu tenho a certeza que primeiro veio a planta, depois surgiu a cidade e depois veio o Barão. Arius San Lorenzo, Cidade de Vassouras, sejam todos bem-vindos à Cidade de Vassouras. Olha a vassoura! Muito obrigado mais uma vez!